Só o Senhor é Deus Dizendo que só o Senhor é Deus Israel saiu do Egito Foi ordem que Deus lhe deu Chegando ao mar vermelho Todo Israel temeu Altos montes de todos os lados Moisés lhe respondeu Não temas, ó Israel Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria Dizendo que só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria Dizendo que só o Senhor é Deus E Moisés ordenou ao mar E logo obedeceu Ortega Israel passou Pelo poder de Deus E o exército de Faraó Porém o mar pereceu Miriam cantou dizendo Só o Senhor é Deus 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 Cantemos com muita alegria Dizendo que só o Senhor é Deus Israel saiu do Egito, foi a ordem que Deus lhe deu Chegando ao mar vermelho, todo Israel temeu Altos montes de todos os lados, Moisés lhe respondeu Não temas, ó Israel, só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus E Moisés ofrenou ao mar, e logo obedeceu Por terra Israel passou, pelo poder de Deus E o exército de Faraó, porém o mar pereceu Miriam cantou, dizendo que só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus Amém 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 Amém.